Eu sou Maria Elisa e hoje eu participei do ritual de limpeza do útero, que foi ministrado pela Diana Suemi. E imediatamente após o ritual, a sensação de leveza, de limpeza real, exala-se dos poros, não só meus, mas das pessoas que participaram. O semblantismo é um ritual realmente muito forte, que tem uma sensação de limpeza pelo fogo, que é algo também muito purificador. E depois vem todo o ritual de oração, que faz a limpeza também dos nossos antepassados, da nossa linhagem familiar. E é um ritual que certamente traz efeitos não só para a nossa vida, mas para a vida desses entes queridos, dessas mulheres queridas, da nossa linhagem, da família, de todas as mulheres que participaram. E também de todas as mulheres do mundo, porque a gente faz esse ritual pensando nas mulheres e nas questões femininas do mundo. Então, eu estou muito tocada, muito satisfeita, muito feliz.